Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Masha, não dependa da sorte, coloquei algumas frases aí galera Aprenda a calar a boca dos outros sem ter que abrir a sua Essa é a mais importante Nunca se esqueça que existe alguém acima de você, Deus Só frases motivacionais Uma vida, uma chance Não se esqueça de Deus quando tudo começar a dar certo Então a gente está escrevendo algumas frases aí, não dependa da sorte E eu vou escrever ali, oportunidade O que foi? Instagram Instagram? Põe o teu Insta aí O que você quer ver o Insta aí? O que você vai fazer, Dan? Qual que é a fita, Dan? Ó, vou pôr o meu pra você ver Aqui, ó Segue a mulher aí, pô Segue o que, meu irmão? Minha mulher vai matada, não tá nessa É, por que, pai? Sou casado, parceiro Vou seguir, minha mulher embaça Falta de humildade, bro Você é louco? Minha mulher embaça Minha mulher tem ciúmes dela, pai Mas por que só dela? Dela não, da casa inteira Quando eu já estou aqui daqui a pouco Como uma mulher foi atrás de mim na praga Pegou o Uber e foi lá Você é louco? Nem segue, mano Vai ser maldade Não, 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 não Mas por que, Dani, pai? O que é que ela... Porra, mano Você é minha parceira Você é minha amiga Segue, mano Não pode seguir não Que a minha mulher embaça, mano Segue minha mulher primeiro aí Depois você segue eu Segue minha mulher que eu te sigo Segue ela E ela fica perrecando mesmo, pai? Tirei Não, 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 não Sai ver ela comentando esse vídeo aí Embaçada Segue ela aí Segue ela nos fakes dela Os fakes? É, Luciana primeiro depois Ei, pai Teve uma mão aí que ela clonou o seu ato, pai Clonou o meu ato, pai Se ela clonou toda vez Clonou? É Ela tem dois hábitos, tá ligado? Aí eu fico com o chip em casa, mano Ela vai, pega o chip e abaixa as conversas Para ver se eu estou tocando a casa, menina Que pariu? Mas quando ela baixa Ela não arruma nada Porque eu sou inocente nessa carro Não, mas seguir não dá nada não, velho Só trabalho, só Instagram, ó Só mesmo que eu estou te seguindo, parceiro Ela me mata Você está doida de seguir a mulher Ixi, pai Se der uma mandada pela mulher Infeliz, isso daí já está na coelha, já Isso daí já é Colocamos a igualdade também, galera O que é que vamos ver? Não pode nem seguir o carro da mulher que não deixa Mandado Mandado, né? Mas é que é mandado isso daí Aí eu fico, mandado Como que deixa uma pessoa dessa na casa? Não pode, né? Não pode Bora, fora, cadê a segurança? Segurança? Vamos desmanderos, amor Vamos desmanderos, amor Fora, cara Não tem um relacionamento Sim, um conteúdo, mano Mas é um Ajudar Todo mundo se seguir, né? Você é galoira ali, pai? Hã? Você é galoira ali? Você é louco? Você é louco? Eu quero cuidar com o meu negócio Com o meu da perna, filho Minha é corda, sua mãe Minha é louca Minha mãe não destina Mulher vai uma vendaz, filho Vai uma vendaz E o sotaque? Vem da onde? Da Loura do Sul Não, mas vem do... Não é do Sul? O dela é do Rio de Janeiro Não É Sul Sul? Não, Rio de Janeiro é a... É a Carioca Carioca É isso aí mesmo Sei lá o que é isso Ela é a cara do golpe, né não, pai? Essa daí é a ver maria Eu vou até sair de perto dela, mano Isso daí é louco Mais do que um... Tá saindo por quê, pai? Tá doido É o golpe, pai? É o golpe Ei, Broncos, chega aí, pai Calma aí Não tem a cara do golpe, pai? Ai, o golpe tá aí Cai quem quer Chapéu de otário é marreta Cai quem é esperta, amor Chapéu de otário é marreta Cai quem é esperta E ela fica se encostando Em mim já manda ela Sendo perto de mim Se não, se sai, se sai Não quero conversar com você, não É o golpe, pai? É o golpe? Isso é pior que é um dobro É um deus Eita, o cremosinho tá vindo Ainda vai aprontar com ele Eu trouxe esse valor extremamente Especialmente pro cremosinho Pra dar um golpe Só golpe Mas é o seguinte Você só vai atiçar Na hora some, cremoso Pode deixar Sou bom em fazer Mas também toma cuidado, viu, filho Meu parceiro Meu irmão Esse é meu facão de espada De São José Esse aqui não encontro por aí, não, viu? Mas você, eu tava perguntando Que é esse cremosinho que o povo tanto fala Eu vou ligar nem você Você tava perguntando Tava perguntando? Tava Que é esse cremosinho E perguntou umas três vezes Você é fofoqueiro, rapaz? Eu vou falar Mulher fofoqueiro é o quê? Agora ela não é fofoqueiro Agora foi que deu É pra isso Então chama a cremosinha Vem do Rio de Janeiro pra cá Que eu vou te dar o golpe Cremozinho Pô, eu saí do Rio Tô aqui Vem cá que é o golpe Mas como que é? Tu tava do sul E foi pro Carioca E foi na vitrine Como que é? Não, pô, eu tava no Rio Mas você nasceu onde? No Rio? Não, Floripa Nasceu em Floripa E tava no Rio E veio dar golpe no cremosinho aqui É isso, pô A Luana vai fazer ideia Como que é? Vai fazer ideia pra você Ruzes Ruzes Que susto, eu pensei Eu tava falando Vai dar golpe no cremosinho Isso na minha mente Eu ia dar golpe em você Mas eu aqui Eu pensei isso Eu pensei isso, pô Você acha que elas não querem dar golpe com você, não? Eu pensei isso, pô Você consegue se esquivar e jogar outro no ovo Mas o golpe... Eu quero ele, bem longe Olha lá, olha lá, pai O primeiro ovo é ele Eu quero ele, bem longe É a música do Papela, pai Que fala assim, ó Ela quer dar o golpe justo nos caras que vivem do golpe Mas o cremosinho você vai dar o golpe Vai Deixa ele E vai cair, viu, pai? E aqui vai quase 10 Que a minha mãe já mandou mensagem Já mandou? Oxe, viu que seguiu Já falou que vou levar a quase 10 Cadê? Deixa eu ver Deixa eu ver É, boy Tá com medo Vou falar pra ela vir aqui, ó Qual que é o seu número pra ela chamar você aí? Olha ali escrito Oportunidade Oportunidade, mano É aqui, é a terra da oportunidade Então é isso, galera O pessoal aí da gráfica Eu tô fazendo o Tarty ali, né? Ei, mãe Você acha que o cremosinho cai no golpe ali? Da loira? Cai fácil Cai, não cai? Ele vem quando? Ei, faz o seguinte Manda Calma Manda direto pro cremosinho Fala Oi, meu amor Mas falaram que o apelido dele é miojinho Miojinho por quê? E ejaculação precoce Caralho Manda mensagem Fala o cremosinho Eu tô te esperando aqui, tá? Caraca Mas foda que ele tem a pá de fake aí? Como é que vai achar ele? Já achei ele aí, pai Vamos mandar uma mensagem Ele vai cair? Ele cai, pai Fala pro cremosinho que não vai ser imaginação não, viu? Fica Eu tenho um bagulho melhor do que o meuzinho, viu? Tem? Melhor do que o meuzinho, viu? Mas esse aí a gente traz pro primo Vixe Ei, viu? Você achou que o cremosinho cai no galo da loira, né? Vai fazer o quê? Cai no golpe da loira? Nossa, ela cai, hein? Que se fez tão dela Amor? Amor, foi nem eu Amor, vem logo Foi muito direto da você Será que ele me responde? Será que não? Ah, mas a mensagem dele tá vazia, né? Depois de um milhão Pai, e aí, Bruno, cheguei Essa mulher falou, né? Vai matar um, pai Eu que não vai ser Vai matar eu não, filho Sai pra lá Essa mulher é embaixo, Samão? Ô, meu mano Prefiro jogar assim Manda um oi pro Broncos aí no início Ela tem sua senha? Não tem Não, manda um oi pra moeda do Broncos Falou oi Eita, pai Só tem a disposição Você tá longe da sua terra Ela tá perto da dela Coloca aí Chegando aí, ó Vixe, que maravilha Essa loira Eu trouxe especialmente pro cremoso Vai matar um menino, pai Ô, gata E o chapéu Você acha que o cremosinho cai no golpe da loira ali? Aquela loira do sul Olha ali A do sul Não Que tá sentada aqui, ó Cai, não cai? Cai Cai, não cai Você cairia? Você vai desenrolar com ela Ela já quebrada Ela só precisa Que maria O Broncos te segue Quem? O Broncos te segue no Instagram Dá uma olhada aí E tem Segue o Broncos Você tá ganhando? E aí, Broncos Segue não, pai Você não segue ela, não Nenhuma, pai Só não quer a menina que eu sigo É a Larissa, mano Nem a minha prima, sério? Ninguém, boy Você, eu sigo Os homens, eu sigo todo dia Mas me seguia Você me seguia E deixou de seguir? Nossa, loira Tem print, pai Cadê? Prova aí, tio Joga lá, hein Vai fazer ideia, pai Aí elas coisas Não, eu te seguia no passado Quem parou de seguir Foi minha mulher Então é isso, galera Será que aquele mozo Cai no golpe? Sim ou não? Deixa o like Comenta E tamo fazendo aí A arte da mente mestra Rei do mar Rei da terra Rei do ar Mente mestra O que isso significa pra tu?